Opa, aqui é o Lucas, seja muito bem-vindo ao canal, seja rico. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre investir R$ 800,00 por mês por 15 anos. Sim, iremos fazer uma simulação sobre investir R$ 800,00 por mês por 15 anos. Porém, essa simulação de investir R$ 800,00 por mês não será apenas para 15 anos. E sim, será uma simulação de investir R$ 800,00 por mês por quanto tempo, Lucas? Por 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 25 anos e 30 anos. Então, vai ser de 5 a 30 anos, onde essa simulação vai estar completinha para você. Lucas, o que eu vou aprender vendo essa simulação? Primeira coisa, você vai ver que investir R$ 800,00 por mês te dá resultado. Primeira coisa é investir te dá resultado. Outra coisa, investir com regularidade, ou seja, investir todos os meses vai te dar resultado. Para 5 anos, você vai ver o resultado de 5 anos. Vai ver o de 10, vai ver o de 15, de 20, 25, 30 anos. Você vai ver o resultado de você investir regularmente todos os meses para esse período de tempo. Outra coisa que você vai aprender é que eu vou trazer uma dica principal para você que é investidor. Indiferente se você é um investidor iniciante e já vem investindo há um bom tempo ou pretende começar a investir. Se você não faz o que eu vou falar para você, você está deixando o dinheiro na mesa, você está perdendo o dinheiro. Então, fique aí para aprender. Ela vem, essa dica vem pós simulação. Beleza? Então, você vai aprender aqui um contexto, uma simulação de investir R$ 800,00 por mês, vendo todos os resultados, a importância de se investir regularmente. Mas, antes de iniciar propriamente, eu peço para você a moedinha de troca. Que moedinha de troca é essa, Lucas? É vir aqui embaixo, curtir o vídeo, dar o like no vídeo, se inscrever no canal, sim, assim como também ativar o sininho para você ser notificado quando sair vídeo novo. Muito obrigado pelo seu like e também pela sua inscrição. Lembrando que qualquer dúvida que você tiver, você pode escrever ela nos comentários. Então, assim que possível, vou estar lendo e respondendo a todos vocês. Beleza? Então, antes de ir na tela do computador, se você não tem ideia do que fazer para ganhar dinheiro, tem o e-book 500 formas para ganhar mais de R$ 5.000,00 por mês, na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Confere lá que vale muito a pena. Então, bora a tela. Vamos ver aqui. Ah, tem outra coisa, muito importante. Depois da simulação e daquela dica principal que eu tenho que trazer para vocês, eu vou mostrar três dicas para que você tenha R$ 800,00 por mês para investir com certeza, ok? Então, fique até o final porque tem muita dica importante para vocês. Bora a tela. Então, aqui no valor inicial. Lembrando, estou no simulador Clube dos Poupadores, tá? Se quiser o link, pede nos comentários ou busca ali no próprio Google, ok? Então, o novo valor inicial é quanto você tem para começar hoje, né? Então, de repente você tenha R$ 1.000,00, R$ 5.000, R$ 10.000, não sei. Valor mensal, vou deixar ele zerado aqui, ok? Quanto investirá por mês? O tema do vídeo é investir R$ 800,00 por mês. Então, aqui é R$ 800,00. Taxa de juros, vou 1% ao mês. Mas como assim, Lucas? 1% ao mês? Sim, 1% ao mês. Por quê? Nós estamos visando um investimento, principalmente de longo prazo. Então, ele vai passar por 5, 10, 15, 20, 25, 30 anos. Ele é de médio a longo prazo, onde é possível sim buscar rentabilidade mais elevada. Lucas, na renda fixa eu consigo 1% ao mês? Mas, um e outro investimento hoje na renda fixa, você ainda encontra 1% ao mês, tá? Como a taxa selic vem reduzindo, lógico que a oferta na renda fixa vem diminuindo. Tá? Então, como é que eu vou ter esse 1% ao mês? Você vai ter que diversificar seus investimentos. Sim, não é ficar apenas na renda fixa. Mas, Lucas, estou começando agora. Você está começando agora, fique na renda fixa. Porém, é importante você aprender tudo sobre investimentos. Para que você diversifique seus investimentos. Por exemplo, com bolsa de valores, com criptomoedas. Para quê? Para você buscar ter essa rentabilidade de 1% até maior. É possível buscar muito mais do que isso, de rentabilidade média ao mês. Lucas, eu não sei nada sobre bolsa e criptomoedas. Fique tranquilo. Aqui embaixo na descrição, no primeiro comentário fixado, tem meu curso sobre investimentos. Onde ensino para você tudo sobre a renda fixa, bolsa de valores, criptomoedas, terrenos e também imóveis. Então, confere lá. Então, vamos continuar. E aqui no período em anos, nós vamos fazer de 5 a 30. Vamos começar com 5 anos. E aí tem esse gráfico aqui, que você vai ter que entender, que eu já vou falar a respeito. Primeira coisa, a primeira informação que nós temos é o total investido. Então, aquele dinheiro que foi saindo do nosso bolso, no caso, 48 mil reais em 5 anos. Ganho com juros de 17 mil reais, gerando aí um total de 65 mil reais. Repare no gráfico seguinte. Linha azul. Linha azul é o dinheiro acumulado, ou seja, é o total. Então, o somatório dos juros com o somatório do valor investido é a linha azul. Linha vermelha. A linha vermelha é o dinheiro investido, aquele que está saindo do bolso. Repare, ela é uma linha linear. Por que é isso? Porque todos os meses sobe 800 reais, que é aquele valor que você está investindo. Já a linha amarela, repare, ela começou aqui bem devagarzinho. Conforme os meses foram passando, ela veio crescendo e vem crescendo cada vez mais. Que a linha amarela é o total em juros. O total em juros é uma linha chamada exponencial. Onde, a cada mês que passa, ele vai cada vez ficando maior. Os juros compostos aí, no caso. Então, quanto mais tempo passar, mais ela tende a crescer e, consequentemente, passar o dinheiro investido. Certo? Agora, vamos para 10 anos. Em 10 anos, repare as linhas aqui embaixo, já estão se aproximando. Então, o valor investido agora foi de 96 mil reais por causa de 10 anos. Ganho com juros 88 mil. Então, já está quase bem perto, gerando um total de 184 mil. Nas linhas aqui, como eu falei, a linha vermelha sobe de forma linear, 800 por mês. E a amarela, que é exponencial, está cada vez maior, quase ultrapassando a linha vermelha. Lucas, com quanto tempo as linhas se cruzam? Quando é 1% ao mês? 11 anos, em média. Agora, vamos ao tema principal, investir 800 por mês, por 15 anos. Está na tela agora. Então, o valor investido do nosso bolso, 144 mil reais. Total em juros, 255 mil, gerando um total acumulado de 400 mil reais, no caso. Então, você pode ver aqui o cruzamento das linhas, é mais ou menos na faixa de 11 anos, entre 11 a 12 anos, certo? Onde agora, os juros já estão quase duas vezes o valor investido. Então, agora ele vai crescer cada vez mais. O que você entende já com isso? Primeiro, investimento de 5 anos, você vê que o seu capital está começando a crescer e os juros estão começando a melhorar. Com 10 anos, seu capital já está um pouco mais robusto, porém, o ganho com juros começa a acelerar cada vez mais. Agora, nos 15 anos, você viu que o ganho com juros está acelerando muito mais ainda. Mesmo que você venha aportando os mesmos 800 por mês, o juros está cada vez maior. Então, vamos usar 20 anos que você vai ver que isso vai se tornar cada vez mais interessante. Então, o valor investido do nosso bolso é 192 mil reais. Ganho com juros praticamente 600 mil reais, ou seja, o juros já é três vezes maior o valor investido, gerando um acumulado de quase 800 mil reais nesse caso. Então, a linha amarela disparou, já está bem distante da linha vermelha, que é normal no investimento, principalmente médio e longo prazo. Vamos usar 25 anos e vamos ver se se tornou milionário. Sim! Então, o valor investido de 240 mil reais, no caso de 25 anos, o ganho com juros 1.263.000, gerando praticamente 1.500.000 reais, no caso de 25 anos. Então, aqui a diferença vai cada vez maior, onde você vê que o juros está 5 vezes o valor investido, no caso de 25 anos. Vamos aos 30. Nos 30, nós temos 288 mil reais investidos do nosso bolso. Ganho com juros bruto, 2.507.000, gerando quase 2.8 milhões, no caso de 30 anos. Então, é uma baita diferença. Aqui, gerando cerca de quase 9 vezes o valor investido em juros ganho, questão de 30 anos. É assim mesmo que funciona. Investimento, período mais curto, dá a impressão que não está rendendo tão bem, mas está. Mas, conforme você vai crescendo o capital, os juros vão crescendo cada vez mais. E aí, quanto mais tempo passar, mais os juros vão crescer por conta dos juros compostos. É normal e faz parte. Então, por isso que tem que ter paciência com investimentos, investir com regularidade, todos os meses, que vai te dar muito resultado. Agora, eu vou trazer primeiro a dica principal para que você, que é investidor, ou venha começando a investir, ou ainda não venha a investir, precisa fazer todos os anos. O que é isso, Lucas? É a proteção do seu investimento. Como assim proteção do seu investimento? É fazer a proteção contra a inflação do seu investimento. Repare que aqui, simulando com R$ 800,00 por mês, por 30 anos, deu quase R$ 2,8 milhões. Certo? Talvez você, durante a simulação, estava pensando. Ô, Lucas, e o IPCA? E a inflação? É essa a questão. Se você não corrige, você vem investindo R$ 800,00 direto, direto, sem fazer nenhuma correção, R$ 800,00 de hoje é totalmente diferente do que R$ 800,00 daqui a 30 anos. R$ 2,8 milhões de hoje é diferente de R$ 2,8 milhões lá no futuro. Por isso que você tem que fazer o quê? Se você vir investindo, primeiro ano, R$ 800,00, você tem que corrigir o valor que você investe pela inflação. Para quê? Para você manter o poder de compra. Você gostaria de ter R$ 2,8 milhões hoje, lá no futuro? De repente, lá no futuro vai ser R$ 5 milhões, R$ 6 milhões, R$ 7 milhões. Mas você vai manter o poder de compra, fazendo o quê? Começou a investir R$ 800,00. Vamos supor, passou R$ 2,024,00 e a inflação foi 5%. Então, pega R$ 800,00 mais 5%. Em 2025, você não vai mais investir R$ 800,00. Você vai investir R$ 840,00, que está ali na calculadora. Chegou R$ 2026,00. Ah, Lucas, qual foi a inflação de 2025? Ah, foi 5% de novo. Beleza. Então, você vai deixar de investir R$ 840,00, que era em 2025, para investir R$ 882,00 em 2026. Isso você vai fazendo todos os anos. Para que isso, Lucas? Manter o poder de compra do seu investimento ao longo dos anos. Você tem que fazer essa correção. Mas, Lucas, estou investindo num investimento ligado ao IPCA mais uma taxa. Não importa. Porque daí você vai ter tendo uma rentabilidade. Mas você não veio corrigindo o valor que você investe pela inflação. Então, não adianta em nada. Então, por isso, é importante você corrigir o valor que você investe, pelo menos uma vez ao ano, pela inflação do ano anterior. E aí, você vai investindo, vai fazendo isso, vai mantendo o poder de compra do seu dinheiro, do seu investimento, ao longo do tempo do investimento, seja ele qual for, tá? E agora, as três dicas principais para que você tenha R$ 800,00 por mês para investir. Antes disso, lembrando para você, se você quer aprender tudo sobre investimentos, de uma forma passo a passo, tem aqui embaixo, curso sobre investimentos. Meu curso aí, você vai aprender tudo sobre a renda fixa, bolsa de valores, criptomoedas, terrenos, também imóveis. Então, confere lá, vale muito a pena. Então, as três dicas para que você tenha R$ 800,00 por mês para investir. Eu já falei várias vezes, vou continuar sempre reafirmando. O quê? Primeira dica, que é do livro. O homem mais rico da Babilônia. O que ele diz? Tem vários ensinamentos. Ensinamento principal. Separar 10% do que você ganha e pagar a si mesmo. Como assim? Se você ganha R$ 2.000,00, você vai separar R$ 200,00, que é 10%. Então, pega lá R$ 2.000,00, ou o valor que você ganha, dividido por 10. Simples. Esse valor que deu na calculadora, no meu caso R$ 200,00, que eu estou mostrando para vocês, você vai investir. Você vai pagar a si mesmo para investimento. Tá, Lucas? E o que eu faço com os outros R$ 1.800,00 que sobrou? Os outros R$ 1.800,00 que sobrou, você vai utilizar para as demais despesas. Ok? Então, você já garante ter R$ 200,00 para investir com tranquilidade aí. Mas, Lucas, não sobra dinheiro. Pague primeiro a si mesmo. Depois, equilibre as suas contas. Tá? Segunda dica. Que também vai de acordo com essa. Que é o quê? Você pegar um papel e uma caneta, ou pegar uma planilha do Excel, enfim, e escrever. Todos os seus gastos fixos, sem gastos fixos, aluguel, internet, telefone, escola dos filhos, alimentação, condomínio, não sei. Anote aí todos os seus gastos fixos, ou seja, todo mês tem aquela conta para pagar. Também, anote os gastos variáveis. O que é o gasto dos variáveis? É algo que varia. Vamos supor, você fez uma compra de uma camiseta, entrou naquele mês. Ah, mas eu parcelei em três. Aí vai cair em três meses. Aquele valor, aquele custo. Ah, Lucas, eu pedi cinco vezes comida no aplicativo esse mês. Anote ali quanto gastou. E assim você vai fazendo com todos os itens, variáveis também. Para que eu vou fazer isso, Lucas? Para você ver aonde está indo o seu dinheiro. Primeira coisa. Segundo, para você ver, dentro desses seus gastos fixos e variáveis, o que não faz mais sentido. De repente você tem alguma assinatura que você nem usa mais, mas que está ali consumindo 10, 20, 30 reais por mês. Cancele se você não está usando. De repente você vai ver, ah, não tem nada para cortar aqui totalmente, mas de repente é algo que dá para diminuir. De repente diminui o valor da internet, diminui um pouco a velocidade, diminui o valor. Dependendo, negociando alguma coisa aí para diminuir. Diminui o aluguel, diminui o consumo. Você tem que ver o que é possível cortar, que não faz sentido. E onde é possível diminuir o custo. Para que isso, Lucas? Se você separou 10% que você ganha, você teria 200 aqui no nosso caso hipotético. Você diminuiu os custos? Vamos supor que entre diminuir custos, cortar, sobrou mais 100. Você tem 300. 300 para 800 reais, falta quanto? 500. Falta 500 para chegar nos 800. Então você já está quase na metade do caminho. Então já começa a investir esse valor. E qual que é a terceira dica para mim ter 800 reais por mês para investir? Essa terceira dica é a principal. É a que mais tem potencial para poder te dar 800 reais por mês para investir. Ou um valor até maior. Agora, que é geração de renda extra. Sim, geração de renda extra. Você gerar novas fontes de renda. Lembrando que está na promoção do meu ebook. 500 formas para ganhar mais de 5 mil reais por mês. Na descrição do vídeo. Confere ali que vai te ajudar bastante nessa parte. Então você gerar renda nova. Ah, Lucas, mas eu vou consumir meu tempo no final de semana ou de noite. Você quer mudar sua vida? Quer mudar sua realidade financeira? Se sim, você vai ter que correr atrás. Gerando novas fontes de renda, você vai ter 800 reais para investir por mês. Vai ter até valores maiores. Dependendo do seu esforço. Dependendo do seu empenho. Com geração de renda extra, você pode gerar 500, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 reais por mês. Ah, Lucas, 10.000? É possível. Dependendo, lógico, do tempo que você tiver disponível para executar aquela atividade. Mas é muito possível você buscar ali 1.000 reais pelo menos por mês de renda extra. E que já iria te ajudar bastante, pelo menos para investir e mudar sua realidade financeira. Certo? Beleza? Lembrando então que esse e-book das 500 formas de ganhar mais 5.000 reais por mês, são 510 de renda extra, está na promoção e está na descrição do vídeo no primeiro comentário fixado. Também ali junto dele está o meu curso sobre investimentos, onde você vai aprender tudo sobre a renda fixa, bolsa de valores, criptomoedas, terrenos e também imóveis. Então confere lá que vai te ajudar bastante também. Peço para você curtir o vídeo, dar o like no vídeo, se inscrever no canal, assim como também ativar o sininho para você ser notificado quando sair vídeo novo. Muito obrigado pelo seu vídeo, pelo seu like e também pela sua inscrição. Lembrando, qualquer dúvida que você ficou, escreva nos comentários, vou estar lendo e respondendo a todos. Um grande abraço, nos encontramos então no próximo vídeo. Um grande abraço, nos encontramos então no próximo vídeo.